No mundo existe tantas tristezas, tantas aflições Somente Deus, o soberano, com sua forte mãos Vem meus problemas solucionar E dar-me forças pra caminhar Sempre ao meu lado, no dia a dia, até no céu chegar Há neste mundo quem persegue os crentes por falar em Deus Mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu Mesmo sofrendo, contente estou Porque um dia Jesus se me amou E por amar-me jamais na cruz Seu sangue me negou Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus Ó quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz Se a minha angústia, minha tormentão, me roubando a paz Existem tantos que, por Jesus, suportam muito mais Ser perseguido por amor de Cristo É guardar a fé É luta firme, erguendo a bandeira Pra poder morrer A minha vida muito custou O preço dela Jesus pagou Mas se eu a perdê-la Sei que irei morar com meu Senhor Não desanindo Pois à minha frente vai o general Não temo a morte Pois receberei de Deus o galardão Deus é comigo Eu vencerei No céu com Cristo Eu cantarei Sem mais lamento Eternamente Eu serei feliz Ó quantos sofrem Ó quantos morrem Sem negar Jesus Ó quantos choram Por Deus imploram Carregando a cruz Se a minha angústia, minha tormentão Me roubando a paz Existem tantos Que, por Jesus, suportam muito mais Existem tantos Que, por Jesus, suportam muito mais Existem tantos Que, por Jesus, suportam muito mais Muito mais Amém Aleluia O que ela foi